Hoje o Banco Inter é um dos maiores bancos digitais do Brasil, com quase 2 milhões de contas. São oferecidos milhares de serviços bancários, sendo uma plataforma extremamente completa. Além disso, é possível investir na Bolsa Americana através do próprio aplicativo deles. O Banco Inter também oferece a Global Account, uma conta corrente em dólar com cartão de débito internacional. Mas será que vale a pena investir na conta internacional do Banco Inter? Quais são as taxas oferecidas por eles? Quanto é cobrado na taxa de câmbio, no IOF, taxa de corretagem e principalmente no Banking, no cartão deles? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer tudo o que você precisa saber antes de investir na Global Account do Banco Inter. Daquele jeito que vocês gostam, direto e reto. A primeira coisa que você precisa saber antes de ter essa conta lá internacional é abrir a conta no Banco Inter. Só que para isso, você precisa primeiro abrir a conta no Banco Inter do Brasil mesmo, como se fosse um banco normal. Se você fosse abrir no Nubank e tal, com seus dados ali, para que você possa ter acesso à Global Account. Para você fazer isso, basta preencher alguns dados, como nome, CPF, data de nascimento e alguns outros. A partir do momento que você conseguir abrir sua conta no Banco Inter de forma normal, como se fosse para o Brasil mesmo, você vai ver quando você acessar a sua conta que tem uma bandeirinha lá em cima, americana. E aí, quando você clicar nela, você vai ter a possibilidade de abrir a sua conta agora, global. Assim que você clicar na bandeirinha, você vai ter que ler alguns termos e ativar essa conta para que ela seja liberada. E em poucos minutos, você vai ter acesso a essa página aqui, que é basicamente a parte principal da parte internacional do Banco Inter. Que tem aqui algumas informações, como cartões, investir, carregar, que é basicamente colocar dinheiro aqui para converter em dólar, transferir para outras moedas ou outras contas. Então, é essa interface que você tem acesso à Global Account. Já indo para as suas principais informações que vocês precisam saber, a conta internacional do Banco Inter é custodiada pela Apex, que hoje, no meu ver, é uma das melhores custodiantes para investimento internacional. É a mesma que custodia as contas da Evno, aqui no Brasil, e também da XP Internacional. É a que mais disponibiliza tipos de produtos diferentes para vocês, né? Mais de 8 mil ativos, etc. Então, é uma das melhores, realmente, e eles estão muito bem nesse sentido. Além disso, o Banco Inter está atrelado ao órgão FINRA e SIPC. Isso aqui é muito importante vocês verem, porque são órgãos mínimos necessários para que uma corretora esteja funcionando muito bem lá fora. O FINRA é um órgão regulador de corretoras lá no exterior, então ele vê se está tudo certo, se tem a custódia certa, se o dinheiro que está aparecendo para você na corretora é o que realmente tem de saldo. Então, isso é muito importante ter. E o SIPC é um órgão regulador também lá fora, e que faz uma garantia para você de até 500 mil dólares, caso a sua corretora venha a quebrar. Então, no caso o Banco Inter venha a quebrar, você tem ali o órgão SIPC, que cobriria até 500 mil dólares em ativos, ou até 250 mil dólares em dinheiro. O Banco Inter também disponibiliza a parte de ações, ETFs e REACHs para você investir, o que é muito importante. E você consegue comprar todos eles fracionados, ou seja, você consegue comprar 0,05, 0,1, 0,12 de alguma ação, de algum ETF ou de algum REACH ali dentro. Isso é muito importante para quem não tem muito dinheiro e consegue comprar o fracionado. Lembrando que você comprar ativos fracionados, você também recebe os dividendos daquela empresa, daquele ETF que você comprou, mas obviamente que proporcional ao investido. Além disso, no Banco Inter, a gente não tem ainda acesso a bondes, que é aquela renda fixa americana, que é de dívida de empresa, eles não têm isso ainda. E nem cripto também, eu acho que nem vai ter, porque várias corretoras começaram a ter, estão tirando, estão voltando atrás, que o mercado americano está regulando isso, está mudando um pouco. Então, o Banco Inter não tem cripto e nem bonde. De fundo de investimento, eles também não possuem fundo de investimento lá de fora, tipo JP Morgan e tal. O que eles têm é, na conta do Brasil, fundos que investem no exterior. Então, eu coloquei com asterisco exatamente por conta disso. Então, não tem fundo global mesmo, que você investe em dólar, que nem tem na Avenue, por exemplo, mas eles têm fundos normais ali, que compram ativos do exterior, que eu não acho muito interessante. Além disso, eles têm disponíveis mais de 8 mil ativos, ações, REACHs, ETFs, para você negociar e comprar na Bolsa Americana. É super completo, eu duvido que tenha algum tipo de investimento que você queira fazer lá fora, que você não encontre no Banco Inter. Além disso, eles possuem site e aplicativo. Ou seja, você consegue investir na conta global, tanto pelo web, pelo computador, tanto quanto por aplicativo. Além disso, eles possuem a parte banking, que é muito legal. Então, eles têm a conta investimento e também a conta bancária, que você pode utilizar com cartão e fazer compras internacionais. Então, já adiantando, eles têm o cartão físico também e o digital para você utilizar na sua wallet. Um ponto interessante é, como outras corretoras aqui no Brasil também, o Banco Inter disponibiliza relatório de imposto de renda completo agora. Antes não era, mas agora é sim. Para você já fazer sua declaração anual. Isso é bem interessante, porque todo começo de ano, eles vão emitir o relatório referente ao ano passado. E basicamente, você tem que fazer quase um copia e cola para a sua declaração anual. Isso ajuda muito. Agora, já falando de taxas, câmbio, como que funciona, eu vou passar brevemente por essa parte aqui, para vocês terem uma noção. Depois, eu vou se aprofundar em cada um deles. Mas só para vocês terem ideia, o câmbio mínimo, ou seja, o valor mínimo para vocês mandarem para a corretora e comprar dólar na conta de investimento é 20 dólares. Ou seja, equivalente a um pouco mais de 100 reais para você conseguir fazer o câmbio para a conta de investimento e investir na Bolsa Americana como um todo. E se for para a conta Banking, ou seja, o cartão internacional para você viajar, fazer compras lá fora, o mínimo é de 1 dólar. Então, é bem acessível. 100 reais quem não tem para investir na Bolsa Americana. E 1 dólar, tipo, para você colocar na conta Banking, é muito pouco e muito interessante para quem quer fazer viagens internacionais e não tem muita grana para levar. Já de spread, que é a taxa de câmbio, que é uma taxa que cada corretora vai cobrar a sua, no Banco Inter, ela vai variar de 0,99% a 1,5%, que é uma taxa extremamente baixa, tá? Porque hoje, corretoras padrões como Everton e XP vão te cobrar no mínimo 2% a 2,5%. Então, eles estão cobrando 1,5% que está excelente para o cliente normal, tá? Que não tem muito dinheiro na conta. Eu já vou mostrar para vocês como funciona essa tabela aqui, tá? E taxa de corretagem não existe. Então, você pode comprar quantas ações, quantos REITs você quiser, fazer ordens de compra, venda, não tem taxa de corretagem nenhuma. Esse aqui é um ponto extremamente positivo, porque dificilmente hoje no mercado a gente tem corretora internacional que te dá taxa de corretagem zero, tá? Isso é muito legal, que você pode comprar 50 ações se você quiser. Não vai pagar taxa nenhuma nessas transações, tanto de compra, tanto de venda, mesmo que seja fracionada ou não. Bom, já entrando um pouquinho mais a fundo nas questões de taxas que eu queria falar para vocês, como eu mostrei, vocês vão ter duas opções quando vocês forem mandar o dinheiro para a conta do Banco Inter. A conta de investimento e a conta Banking. Então, na prática, vai aparecer exatamente assim como está na tela de vocês. A parte de Global Count, que é a conta global, né? Que é a conta que você vai mandar dinheiro para o cartão para você utilizar nas compras lá fora. E a conta de investimento. A grande diferença entre eles aqui é o IOF e o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, se você for mandar para a conta global, que é do cartão, você vai pagar 1,10% de IOF e para a conta de investimento 0,38% de IOF. Esse IOF é um imposto do governo, tá? Ele é padrão para todas as corretoras, não tem como você pular ele, tem que pagar. E ele é além daquela taxa de câmbio que eu já vou comentar para vocês, tá? Então, é um valor adicional que não tem muito o que fazer, tem que pagar. Só que uma dica importante para vocês, se vocês mandarem dinheiro para a conta de investimento nos Estados Unidos aqui pelo Banco Inter e quiserem depois mandar para a conta global account, vocês não vão conseguir, tá? Porque como vocês vão pagar o IOF menor aqui e aí que para a global account o IOF é maior, não tem como você mandar esse dinheiro daqui para cá. Mas o contrário é possível. Você consegue mandar o dinheiro que você mandou para a global account. Vamos supor que você fez uma viagem, sobrou dinheiro e você quer investir. Dá para você pegar esse dinheiro e mandar para a conta de investimento. Mas o contrário não é possível por conta da diferença do IOF. Obviamente que se você vender algum ativo aqui e receber dividendos, esse valor que entrar na conta de investimento nos Estados Unidos você consegue mandar para a global account. Mas o dinheiro que você converteu diretamente para investir e não fez nada com ele e está na conta de investimento parado, não dá para mandar na global account. Então, como eu falei para vocês, o mínimo é 20 dólares para a conta de investimento e o mínimo 1 dólar para a conta bank. IOF de 0,38% na conta de investimento, 1,10% na conta bank. Já a de spread, que é a taxa de câmbio, que vai além desse IOF que eu mostrei para vocês, na conta de investimento ele varia de 0,99% a 1,5%. Então, se você tiver até 250 mil reais na conta do Banco Inter, você vai pagar 1,5%. Se você tiver acima de 250 mil, que é o cartão black que eles têm ali, você vai pagar 1,25% de taxa de câmbio. E se você tiver mais de 1 milhão de reais, que é o famoso WIN deles, que é a conta mais top que tem no Banco Inter, você vai pagar 0,99% de taxa de câmbio, que é excelente, é menos de 1%, é a menor taxa que eu já vi, mas obviamente você tem que ter um pouco mais de 1 milhão de reais ali na conta deles. Já para a conta banking, eles não têm isso aqui. Então, você vai pagar a menor taxa de câmbio, a menor spread que a gente tem no mercado, de 0,99%, independente do valor que você tenha. Então, mandou dinheiro para a conta banking, 0,99% de taxa de câmbio. Mandou para a conta de investimento, vai variar de acordo com o seu patrimônio. Esse aqui é só um breve comparativo para vocês terem ideia aqui de quanto que é cada corretora que cobra de taxa de câmbio. Então, você tem Everno, Banco Inter, Nomad, XP. Eu falei para vocês que a maioria vai cobrar 2, 2,5%. Então, você vê aqui que a maioria vai cobrar isso aqui. Banco Inter é bem barato, principalmente para quem está começando do zero. Então, você vê aqui que se você colocar R$1.000, o Banco Inter é o que te dá mais dólar na ponta final, porque ele é o que cobra menos taxa de câmbio também. Então, você pode dar uma pausa aqui, dar uma olhadinha, comparar com as outras corretoras para você ter uma noção. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo na parte de conta banking do Banco Inter global, que você utiliza o cartão, pode fazer compras lá fora. Essas aqui são as principais informações. Então, no Banco Inter, a gente tem 60 países que aceitam o cartão do Banco Inter em si, de moedas diferentes. E as demais outras corretoras têm aqui uma quantidade de países um pouco maior. Então, isso o Banco Inter talvez aumente com o tempo. A moeda principal deles são o dólar. Outras corretoras vão ter como dólar também, como o EV, o nome de XP. Mas a WISE, por exemplo, tem 53 moedas. Já é um pouco diferenciada. A C6 Bank tem dólar e euro. Então, também é um pouco diferenciado. Lembrando que, mesmo que você só consiga comprar dólar pelo Banco Inter, quando você vai fazer uma transação em euro, por exemplo, o próprio cartão faz essa conversão de dólar para euro. E aí, vai cobrar a taxa da bandeira, que é Mastercard ou Visa, vai depender de qual cartão eles estão mandando. E aí, vai ser a única taxa incidida sobre isso. Mas te dá a disponibilidade também de comprar em outras moedas, além do dólar. Isso é bom sempre deixar claro aqui para vocês. Já falando na emissão do cartão físico, no Banco Inter ele é de graça, só que você tem que ter um saldo mínimo de 50 dólares na conta Banking para pedir solicitar esse cartão gratuitamente. Já para outras corretoras, vai depender. A EF não vai te cobrar 10 dólares. Tem alguns períodos que eles não cobram nada. A Nomad é a mesma coisa, é 20 dólares, mas tem períodos que eles não cobram nada. XP também é sem custo. A Wise, ela é sem custo. Se você tiver 100 reais de saldo lá, você já consegue pedir o cartão de graça. E o C6 Bank, eu não achei essa informação, mas a galera que te souber aí, depois me informe. Eu achei bem justo aqui, está bem parecido com as outras corretoras. Eu acho que eles estão bem ideais aqui. E eu já vi vários casos de pessoas que já foram viajar para o exterior utilizando o cartão do Banco Inter e adoraram, tá? E como eu sempre falo para vocês, utilizem mais de uma corretora, mais um cartão para levar para o exterior, porque você perdeu um, você tem outro. Se der algum problema, você tem outra conta. Então, não foque só no Banco Inter, tá? Sei lá, abra na Avenue ou na Wise também, Banco Inter, e leva dois, três cartões aí, porque eu vou te falar que isso aqui é uma dica essencial, tá? Eu tenho um vídeo comparativo só das contas banks dessas corretoras aqui. Se você quiser saber mais informações, além disso aqui, das contas banking do Banco Inter e das demais, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Bom, e para a gente finalizar aqui, um ponto muito importante sobre o Banco Inter internacional é que eles também têm a questão de disponibilidade, você transferir dinheiros e receber dinheiros em dólar, em outras moedas, para o Banco Inter. No caso aqui, é só dólar, tá? Então, não dá para você receber euro da Europa lá para a sua conta Banco Inter. Não, é só dólar. Então, dá para você enviar dólar, receber dólar, e aí vai depender da transferência que você quiser fazer, né? Mas aqui, por exemplo, a Wire, que é normalmente a mais utilizada para você mandar dólar para uma outra conta, você vai pagar 15 dólares aí, e vai demorar até 24 horas. A ACH, que é parecida com o TED aqui no Brasil, que demora um pouquinho mais, é grátis, mas aí também vai depender do valor que você vai transferir. Tem que ser valores mais baixos. E entre contas do Banco Inter é de graça. Que nem eu falei para vocês, dá para vocês transferirem dinheiro do banking para investimento do Banco Inter sem custo nenhum. Então, isso é bem legal, que você, por exemplo, viajou, sobrou dinheiro, manda para a conta de investimento e investe esse dinheiro. Olhando todas essas informações, fica muito claro que o Banco Inter hoje está bem na frente das demais corretoras aqui que a gente tem disponíveis no Brasil para investimento exterior em questão de relação de custo-benefício. Eu acho que hoje Banco Inter e Evno estão disparadas melhores em relação de segurança, disponibilidade de produtos que elas têm. É bom lembrar que eu não tenho patrocínio, contrato com nenhuma corretora, então estou abertamente falando aqui os dados reais e minha opinião. Eu acho o Banco Inter excepcional, principalmente para quem está começando e não tem muita grana para investir lá fora. Agora, me diz nos comentários aqui embaixo se faltou alguma informação sobre o Banco Inter, o que você tem achado, se você investe no Banco Inter lá fora, que você tem gostado, tem curtido investir por lá. Diz aqui embaixo nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. E se você gostou desse vídeo aqui sobre o Global Account do Banco Inter, deixe seu curtido aqui embaixo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!